Porra nenhuma, eu tava na... Voada, 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 voada Explode tudo, voada, voada Mas ela fala que eu não peço, que eu não acho tudo acachonado Ela fala que eu não peço Só que tá solteiro Tiro o pé no chão, tiro, tiro Só que eu tenho em casa, que eu... Porra nenhuma, eu tava na... Porra nenhuma, eu tava na... V ceux do quer, voada, voada, voada Ninguém consegue até você, quakenca sua Hahaha Diz o que? Joga a mão pra cima, e diz o que? V mana, v mana, voada V mana, v mana V mana, v mana, voada V mana, v mana V mana, v mana V mana, v mana, vúa V mana, v mana, v mana V mana, v mana, v iht É Lua, Zito! É Lua, Zito! É Lua, Zito! É Lua, Zito!